Com 15 anos de mercado, a MN Consigui é referência em empréstimos consignados, exclusivos da Bradesco Promotora. Mário, qual o foco principal de vocês? Nosso foco principal é aposentados e pensionistas, aposentado pelo INSS, aposentados e ativos das prefeituras, governo de São Paulo, Exército, Barim, Aeronáutica, Tribunal de Justiça e SEAP. São mais de 250 mil clientes cadastrados em nossa empresa. Para todo empréstimo, você ganha um brinde especial. E com um grande diferencial, você pode vir até a MN Consigui ou um consultor vai até você. Tem sempre uma MN Consigui pertinho de você, afinal, são 13 lojas. Mário, telefone e endereço aqui de Guará. O endereço aqui de Guará é Rua Marechal de Odoro, 131. O telefone nosso é 31282222, super fácil. E é mais conhecido pela esquina do aposentado. Ou seja, precisando de empréstimo consignado, não perca mais tempo. MN Consigui, liga agora mesmo.